Cara, esse drone aqui, eu acho que ele não é muito recomendado aí pra quem tem problema cardíaco não, cara. Porque pra dar um treco na gente é dois toques, cara. Isso aqui, ele dá uma tremedeira. Opa, parece que eu ouviu algum barulho. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer a volta aqui. Vamos seguir esse carro aqui, galera. Olha, eu sei que aqui na ponte tem uns fios aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui, cara. Senão você bate, você nem vê, né? Olha, fio ali, pá. Aí, ó, 110 por hora. Você não pega com o carro aqui, ó. Opa, esse drone aqui é massa, né, galera? Uuuuh! Fala, galera. Fazer um voo aí com o FPV, modo manual. Tô aqui, finalzinho de tarde de domingo aí, são quase quatro horas, né? Então vamos decolar o bichão aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Espero eu, né? Vamos lá então, galera. Vamos lá, galera. Saí aqui então. Opa! Parece que eu ouviu algum barulho. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer a volta aqui. Não sei se é na hora que eu liguei a hélice ali que liguei o drone, né? Que as folhinhas começaram a balançar ali. Vamos ver se a minha savela não tá ali ainda, né? Aí. Tá ali, tá ali. Tá tudo certo aí. Uuuuh! Aí, ó, tô ali, ó. Deixa eu chegar ali. Aí, ó. Opa! Vai bater, né, bicho? Ali sentadinho de boa na cadeira. Olha o galhinho aí. Vamos passar aqui, relepando aqui nesse eucalipto aqui. Opa! Esse drone aqui é massa, né, galera? Uuuuh! Aí! Bicho velho. Dá ali pau aí nessa bagaça aí. Só olha o fio, né, cara? Não vai bater no fio aqui. Ó, esse lugar aqui é aquele lugar que eu treinei. Um tempo atrás aí, que eu bati o avata. Deixa eu ver quanto é que eu tô de distância. 600 metros, né? Passarinho passou ali em cima agora. Ó, a laranjeirinha ali que eu caí com o avata ali, ó. Só por Deus, né, galera? Aí! Vamos lá, dá uma subidinha aqui. Não posso ficar dando esse joguinho no stick aqui, meu. Parece que esse controle aqui, ele... Opa! Dá uma subidinha aqui. Parece que esse controle aqui tá meio diferente, cara. Não sei se é eu hoje que eu não tô bem legal. Mas ele tá meio... Quando o controle, assim, tá meio... Parece que foi mexido no... Nos ajustes dele ali. Não tá bem legal, não. Não é desculpinha esfarrapada, não, tá, galera? E a anteninha aqui, mil metros aí de distância, né? Mil metros. Vamos tentar deixar o stick bem mansinho. Deixar o dedo bem molinho aí. Deixar o... Destravar o dedo, né? Não deixar o dedo duro. Aí, ó. Galera, ele voa o tempo todo aí a 50 e... 52 por hora, cara. Agora baixou pra 40, né? Mas é impressionante, cara. Assim, ó. A velocidade que ele... Que ele imprime sem você acelerar. Eu nem... Praticamente eu nem tô acelerando, ó. 44 por hora aqui, ó. Então imagina fazendo uma órbita aqui, modo manual, a 44 por hora, cara. Eu tinha que centralizar mais essa antena no meio do... Da tela, né? Até aí ficava mais top, né? Então, galera, é um... Ó, esse voo aqui é o melhor que tem. Não tem motion controller, não tem nada, né? Eu era viciadinho em motion controller, cara. Eu não largava aquilo ali por nada, né? E hoje... Tá lá parado lá em casa, né? Agradeço a Deus aí por ter aprendido a... A pilotar... O voo manual, né? Não é todo mundo que tem coragem. Eu digo assim porque todo mundo pode, todo mundo consegue, né? Mas não é todo mundo que tem coragem, né? Muitas pessoas... Deixa eu virar ele pra cá pra imagem não ficar muito... Muito clara. Agora a gente tá aí... Tem um solzinho aí considerável ainda. Então, tem muita gente que... Quer aprender, porém... Não tem coragem, né, galera? Infelizmente não tem coragem, né? Vamos dar uma subidinha aqui, vamos dar um loop. Esse controle aqui não tá legal não, cara. Não sei o que que tem. Eu calibrei ele e tudo, mas... Ó, tô bem alto aqui, ó. Parece que tem dois passarinhos ali que eu vi. Nossa, cara. Vamos lá, vamos voltar aqui. Girando ele maciozinho aqui, ó. Deixa ele dar mais uma caída. Vamos seguir esse carro aqui, galera. Olha, eu sei que aqui na ponte tem uns fios aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso aqui, cara. Se não, você bate, você nem vê, né? Olha, ó. Fio ali, pá. Aí, ó. 110 por hora. Você não pega com o carro aqui, ó. Uh, meu Deus. Cara, esse drone aqui, eu acho que ele não é... Não é muito recomendado aí pra quem tem problema cardíaco não, cara. Porque pra dar um treco na gente é dois toques, cara. Isso aqui, ele dá uma... Ele dá uma tremedeira. Às vezes tem dia que não, mas tem dia que dá uma tremedeira na gente que é... É coisa de louco, cara. Adrenalina que ele dá, galera. Esse bicho aqui é danado. É brabo, cara. Brabo. Não dá pra brincar, não dá pra vacilar com ele, não. Tem que estar muito bem acostumado pra poder passar perto das coisas, né? Fazer o que muita gente faz aí. Mas é, o pessoal já tem anos de treino, né? Eu ainda sou um iniciante, né? E hoje eu tô afim de voar mais de boa sem fazer loucura. Tem dia que até faço umas loucurinhas com ele aí, né? Mas... É... Tem que... Tem que estar muito bem concentrado, galera. Então é isso aí. Mais um videozinho aqui então pro canal. Peço que vocês deixem o like aí. Compartilhe o vídeo, né? E você que ainda não aprendeu ainda... Cara, não perca tempo. Vai aprender a voar em modo manual que você não vai se arrepender. É outra vida, cara. Beleza? Abração a todos, galera. Vou... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu... Botar a câmera aqui bem mansinha, né? Aí... Deixar o bichinho bem mansinho aqui. Pra gente ir voltando aí. Então é isso aí, galera. Até o próximo video aí. Abração a todos. Compartilhe o vídeo aí com aquele seu amigo aí que... Tem o DJFPV, porém não... Ainda não voa em modo manual, né? Então compartilhe aí com ele. Pra que ele vá pegando as manhas aí. Apesar de eu ser um iniciante, né? Mas a gente sempre aprende alguma coisinha com os outros. Seja lá com quem for, né? Vou apertar o botão aqui, galera. Aê! Então é isso aí, pessoal. Deixa eu... Deixa eu botar ele aqui pra... Pra ele não subir nem descer, né? Abração a todos aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto aí, galera. Não esquece de se inscrever no canal aí. Por favor, dê essa força aí pra mim. Vamos baixar o bichão aqui. O meu land pad de piso aí. Chegadinha pra trás. Deixa eu ver. Vou levantar aqui, né? Isso aí, galera. Abração aí. Valeu! E aí? Eu falo. Ó, ó. Tá bom. E aí? Vocêk,이가.